Bom dia a todos. Eu não sou a Samara, não tenho a empatia e a beleza dela, por isso eu vou ter que usar bastante slides. Se puder projetar o primeiro, eu que coloco. Então, eu tive que cortar a introdução da minha fala aqui, por questão do tempo e também pelo fato de que nós estamos tratando de três temas importantíssimos, porém extremamente complexos. Então, ciência básica, todo mundo sabe a importância dela, e que vem perdendo protagonismo ao longo do tempo. Então, essa é uma questão que a gente precisa entender e ter consciência de resgatar esse papel, reinserir a ciência básica nesse processo. Desenvolvimento sustentável é um processo político, portanto, extremamente complexo, em que a abordagem, o suporte científico desse processo é ainda bastante incipiente e complexo. E, por último, a fome. A fome, então, é um grande problema, que tem origem estrutural, mas que, ao longo do tempo, tornou-se um problema social, político e econômico. Então, é um problema extremamente complexo. Eu estou chamando de fome aqui um grau agudo de segurança, de insegurança alimentar. Tem uma série de definições aí, inclusive na língua inglesa, tem uma série de confusão. Quando eu comecei a pesquisar ciência da fome, eu caí lá para a fisiologia, outra questão. Mas aqui nós estamos falando da fome como um fenômeno fisiológico-social, que é a falta aguda de comida. Nessa introdução, eu queria falar um pouco do processo evolutivo para ver de onde vem a fome, mas eu vou supersimplificar isso. E vou supersimplificar, tem um livro bastante atual que eu gosto muito, que é a Utopia para Realista, de um jovem historiador, filósofo, que é o Rutger Bregman. Então, Utopia para Realista é assim, como fazer um mundo melhor. Então, a gente viu muita coisa aqui essa semana, e parece que o mundo está ruim demais, a situação não está boa, isso não é verdade. O mundo melhorou muito, a situação é muito pior. Ele narra nesse livro que, há 200 anos atrás, o homem era feio, desdentado, mal educado, e vivia na miséria absoluta, incluía a fome. Isso hoje é muito menor, porém, é extremamente importante. Então, a desigualdade, a fome é um fenômeno atual. De tal modo que a fome, então, é um fenômeno medieval, e deveria ser a grande história do nosso tempo. Infelizmente, não é. Infelizmente, não é. Quer dizer, a gente tenta, de várias maneiras, parece que esconder ou minimizar esse problema. Tendo essa oportunidade de mergulhar, estudar, entender a fome, eu encontrei coisas, assim, chocantes. Ela surgiu no início do século XVI, pelo impacto maior que teve, por mensurações em que morreram milhões de pessoas, e eu encontrei artigos de intelectuais britânicos da época que defendiam a ideia dos benefícios da fome, para o desenvolvimento do ser humano, para o trabalho, etc. E, por incrível que pareça, essa visão parece ainda persistir entre a gente. Então, a nossa proposta aqui, com essa sessão, é trazer uma ideia, um esboço, um framework da ciência para o enfrentamento da fome. Eu vou ser bastante rápido no meu gatilho aqui, para poder tentar passar as ideias que eu quero passar. Então, essa história da fome com produção de alimentos, hoje a gente lê isso como agricultura, ela é antiga. E, na verdade, a agricultura, a arte de cultivar as plantas, domesticar os animais, surgiu pela necessidade do homem para resolver esse problema da sua fome. Então, isso surgiu junto e vem caminhando junto ao longo da humanidade. Então, vamos pensar assim, instrumentalmente, a base de desenvolvimento disso, a gente começa lá no arco e flecha, passou pelo arado, que foi uma revolução, inclusive patenteado, e isso desenvolveu substancialmente, de tal modo que, hoje, a gente falava até pouco tempo, a visão era da intensificação sustentável, agora a gente está um passo a mais que a ideia da agricultura regenerativa. Então, essa é a invenção muito grandiosa, que salvou o homem da extinção, e é uma invenção que ainda não terminou, e não vai terminar tão cedo, ela continua. Nesse contexto, então, da fome, ela começou com uma atividade de sobrevivência, se organizou em atividade familiar e foi evoluindo, passando por um grande negócio tecnológico, isso no mundo, mas o Brasil é um retrato fiel desse processo evolutivo. A gente manejava o cerrado com fogo, isso eu já era nascido, fiz 70 anos ontem, então não faz muito tempo. A gente manejava o cerrado com fogo, e o cerrado servia para coletar marolo, extrair barbatimão para curtir couro, coletar caqui em outras regiões, enfim, esse era o extrativismo do cerrado. Na Amazônia, a gente faz a agricultura do toco, que é cortar, queimar, plantar. Hoje a gente tem uma agricultura ultramoderna, ancorada numa ciência que eu vou comentar. Esse processo, então, vem evoluindo, atingiu a grande escala e o negócio tecnificado, o agronegócio e a ideia de comodização, quer dizer, produção de comodos para exportação. Agora a gente está entrando numa fase da indústria agroalimentar, com ênfase na bioeconomia, isso eu vou comentar também, que é uma tendência muito firme, que está acontecendo, porém perigosa, em termos de investimento em ciência, tecnologia e desenvolvimento. E agora a gente entra numa fase, especialmente o Brasil, de grandes corporações transnacionais. Então é um mercado globalizado, em que atrai fundos de investimentos internacionais e que tem consequência quando a gente está falando não de negócio, atividade econômica, que é essencial para o Brasil, mas também esse contexto de produção, alimentos, enfim, e saúde. Então é um processo cada vez mais capitalizado, para não falar capitalista, mas é um processo cada vez mais capitalizado. e que no Brasil e em outras partes do mundo tem como consequência a exclusão dos pequenos. Isso tem a ver com essa questão da oferta de alimentos e também com a questão da fome. Então, de que a gente está falando basicamente para poder nortear bem a nossa fala? Então nós precisamos entender o que é um sistema alimentar, produção, processamento, distribuição e consumo. Nós precisamos entender a segurança alimentar. Eu tenho certeza que as pessoas que vão falar em sequência vão trazer mais detalhes disso, mas a segurança alimentar é basicamente formada, estruturada em três componentes, que é a disponibilidade, que é a produção agrícola, o estoque, o acesso a essa produção, a estabilidade desse processo e também a utilização. Então, essa é uma cadeia importante, e não tem sentido falar de fome, falar só de produção de alimento, como a gente costumeiramente fala. Essa é a chamada visão produtivista, que não é muito legal quando a gente está nessa dimensão de fome, e é muito comum nos discursos aqui. Ali, naquele gráfico, esse processo aqui é meio complicado, esse gráfico, então, ele retrata bem esse processo, então, é um mega negócio global que cresce, atinge 5 trilhões de dólares hoje, uma atividade econômica importante, e ele desenvolveu inicialmente as custas de uso, expansão da terra, isso atingiu um pique, está em processo de decrescimento, pelo ganho de eficiência desse processo, quer dizer, cada vez a gente usa cada vez mais menos terra, mas outros recursos naturais, como nutrientes, água, enfim. Então, esse é o processo. A gente conseguiu, a gente mundo, desbancar o Maltos, mas os desafios continuam, e são cada vez mais complexos. Então, infelizmente, Maltos estava errado. Hoje a gente tem uma produção de alimentos que é maior do que o crescimento populacional, e vocês vão ver que há uma tendência de reduzir a ênfase nessa história do aumento da população, nesse contexto de alimento. Fato concreto é que nós produzimos alimentos suficientes hoje para 10 bilhões de pessoas. Ou seja, um planeta e meio. O problema é como essa comida, como esse alimento chega às pessoas, como as pessoas têm acesso a esse alimento. Então, a questão da fome hoje, ela é causada pela pobreza e a desigualdade, e não pela escassez de alimento. Então, por favor, vão colocar isso na cabeça. Obviamente, isso é uma visão ultra generalizada, global. O Brasil, especificamente, é um continente. O que acontece no Rio Grande do Sul é muito diferente do que acontece na Amazônia ou no Nordeste. A gente precisa manter isso em mente. O nexo agricultura-segurança alimentar é um outro aspecto tão importante. Aqui já se falou muito em direito à ciência, já se falou em direito do índio, já se falou, agora a gente vai estar falando, certamente, em direito à comida, alimento. É um direito universal. E o grande desafio nosso é como compatibilizar esse direito, essa necessidade básica humana com esse processo de produção de alimentos que é cada vez mais capitalista e se torna um mega negócio global de 5 trilhões de dólares. Então, tem alguns cenários que, em se tratando de ciência e tecnologia, que a gente precisa entender. Então, diminuem os investimentos públicos em pesquisa, diminuem também linearmente os investimentos em capacidade e infraestrutura de produção, que o Fundo Monetário Internacional fez muito no passado, praticamente não se faz isso mais. E a pesquisa que está acontecendo em ciência da produção e da alimentação no mundo hoje é concentrada nos países desenvolvidos e quase que é uma predominância muito grande do setor privado. E, além disso, ele é concentrado, o maior investimento é na indústria de processamento alimentar, que parece que vai na contramão de uma alimentação sadia, de qualidade, que é a visão de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável que a gente vai buscar. E um outro agravante para o Brasil, eu estou trazendo desafios para a gente da economia, da nutrição, da bioquímica, da ecologia, precisa estar ligado para poder ver como eu posso pôr uma ciência de qualidade, uma ciência básica importante nesses desafios. O problema é que o maior investidor do mundo hoje, nesse tipo de economia, de segmento, é a China, com 7 bilhões de dólares nos últimos anos, três ou quatro anos. Na sequência, os Estados Unidos com três, e o Brasil com um bilhão e pouco, e ainda assim, mal gasto e etc. Então, a gente tem essa ameaça. Então, achar esse discurso que a nossa economia depende da China para exportar soja, carne e não sei o quê, isso é muito perigoso pensando no futuro. A gente precisa levar isso em conta. Do ponto de vista mais de ciência, muita coisa rica na literatura, muito estudo fantástico, e esse estudo, ele faz um traçamento numa base de dados de 16.400 artigos científicos referenciados, publicados, e analisa e chega à conclusão de que esse foco no crescimento da população tem declinado. Então, esse discurso nosso que está por aí também não é legal, ele não se sustenta muito bem mais, parece um discurso do passado, estou vendendo uma coisa muito barata. A produção de alimento vai se dar pela adoção de tecnologia. Opa, como? A questão é como? E pouca atenção nessa redução da demanda pela alimentação intensiva, que tem consequência danosa, e desperdício dos alimentos. Essa é uma outra dimensão também muito importante. Mas esse estudo, ele não aborda isso, esses estudos não têm abordado esses aspectos de maneira integrada. E esse é parte do problema da nossa ciência em geral, mas aqui estou trazendo isso com uma certa gravidade. Qual a visão de futuro? É muito além da produção. Então, produzir melhor, para ter melhor nutrição, proteger o ambiente e ter uma vida de melhor qualidade. Essa é a ideia, essa é a visão da cadeia alimentar. Produção, alimento, saúde. Essa saúde aí é nossa e do meio ambiente. O que a gente precisa para trabalhar isso? Fazer uma revolução tecnológica no sistema de produção. Então, a questão não é produzir, produtividade por área disso, daquilo e tal. Eu preciso trazer outras dimensões para esse processo. Dieta planetária, por exemplo, é um conceito novo. Tenho a impressão que a disso vai abordar isso melhor, mas que eu fiquei apaixonado com ele, com esse conceito. O que eu consumo? O que eu alimento para eu ter uma vida saudável e proteger o planeta? A ciência já tem esse encaminhamento e esse delineamento. Então, o que eu vou escolher lá no supermercado, eu tenho que estar pensando como isso é produzido. Isso é razoável, é racional para mim e para o meio ambiente, que é a base da sustentabilidade. Então, existem já um framework estruturado para essa revolução tecnológica do food system que nós temos que fazer. Maneiras de produzir, produzir com qualidade e reduzir os desperdícios. Muito bem, entrando na questão do Brasil. Então, no mundo inteiro a fome é um fenômeno que é escondido, quando não era escondido, era tratado como um benefício, como eu já mencionei no início. Isso choca a gente no século XXI. Então, o nosso amigo Josué de Castro, na década de 40, teve a coragem de trazer isso em uma visão mais científica e assertiva da questão da fome. O livro chamado Geografia da Fome é fantástico, é uma leitura que você não tem vontade de parar. E salienta que é um fenômeno natural, é uma tragédia criada pelo próprio homem, produto direto do subdesenvolvimento. A gente viu um punhado de coisa aqui, dessa dificuldade de desenvolvimento, as favelas. A fome não é um fenômeno isolado, ela vem junto com uma série de outras deficiências sociais, vamos dizer. É a expressão biológica de mal e sociológico. Olha que coisa maravilhosa. Pessoal de sociologia, socioeconomia. Isso dá uma tese de doutorado que é uma maravilha. A fome é de natureza multidisciplinar com dimensões complexas, sem solução simples e única. Não vamos resolver isso facilmente. É essencialmente a condição social de falta de dinheiro para comprar comida. E todas as evidências científicas estão aí para isso. Isso é reforçado pela Marcia Sam. A causa real da fome é a incapacidade de pagar por alimentos, e não a escassez de comida, como acredita a maioria dos acadêmicos. Isso é o que ele fala. Então, eu estou trazendo isso para a gente fazer uma reflexão e parar com essa história de que nós temos que produzir alimento, porque a questão da fome, tarará, isso não é verdadeiro. É lógico que não estou falando para parar de produzir alimento. vai piorar a situação, mas não é um fenômeno recente, é uma covardia social requintada. Acho que é isso que a gente precisa entender, mesmo pensando cientificamente. O paradoxo do néctus social da segurança alimentar no Brasil. Então, eu punhei essa expressão de coexistência de abundância no campo com escassez nos lares. Então, o que é essa história? A gente produz um mundo de alimento, nós desenvolvemos a melhor tecnologia de produção agrícola tropical do planeta, graças à nossa ciência, ao nosso esforço, à nossa inteligência, à nossa política, que foi bem estruturada, mas ele não soltiu o efeito que precisa. Tem alguns números ali, eu não vou entrar neles, que eu não tenho tempo, mas muita coisa disso já foi falada. A take home message é essa. Para exemplificar, vejamos a Amazônia, a região mais rica do planeta em recursos naturais, mas 70% dos municípios têm um índice de vulnerabilidade social alta. Isso é o IPEA, olha que mapa fantástico, vermelho lá. A insegurança alimentar é três vezes maior que a do sul-sudeste. Teve gente que falou aqui, ontem, anteontem, que não tem fome na Amazônia, quer dizer, eu não conheço essa Amazônia. Eu trafego lá há muitos anos, morei lá seis anos agora, e os dados estão a isso, não é tirado de qualquer lugar. Apenas 4% dos territórios têm índice de IDH acima da média. Então, não adianta muito essa riqueza. O que houve? Como o Brasil tem enfrentado a questão da fome? Acho que é importante também a gente entender isso. Eu não gosto de ficar olhando para trás, não, mas é importante a gente ver o caminho que a gente vem percorrendo. Eu não fiz nada aqui, hein? Voltar, não é isso? Não? Tá, então. Então, até os anos 30, o Brasil trabalhou uma política de oferta e abastecimento, ele não produzia, e essa oferta e esse abastecimento era feito basicamente com importação, a gente importava alimentos. Dos anos 30 aos anos 80, adotou uma política de regulação de preço e controle para ter alimentos e ter oferta. A partir dos anos 90, fez a desregulamentação e apostou no desenvolvimento. Desenvolver, gerar renda, e as pessoas, então, podem comprar alimento. A gente cresceu economicamente, mas a fome, a renda, não acompanhou esse crescimento. Então, isso foi dito aqui, já com todas as letras, e bem exemplificado. A situação é isso, quer dizer, o Brasil cresceu, esse aumento de produção, as custas de tecnologia, 60% desse ganho de produção é devido ao fator, novas tecnologias, tornou-se um grande player mundial da exportação de alimentos, isso é fantástico, isso é um grande orgulho para nós, mas a fome continua. Continua por quê? Porque as pessoas não conseguem comprar alimento, e isso cresce. Aquele gráfico lá, isso é desse estudo do FGV Social, que é um estudo fantástico, repleto de dados, e ele traz informações que têm a ver com o que a gente está discutindo aqui. O primeiro fato é a feminização da fome. Então, a fome é muito mais intensa, essa incapacidade de comprar alimentos é muito mais intensa nas mulheres, nos negros, no de baixa escolaridade. Então, essa é a situação que a gente vive. Por que, então, o Brasil ainda enfrenta ciclo de fome? Então, a situação é o seguinte, esse ciclo é queda na oferta, queda no consumo. Por que tem queda na oferta? Redução da produção, que pode acontecer por várias razões, inclusive clima, muito discutido aqui ontem, juros altos, queda de preço, clima, e o dólar, dólar, na verdade, dólar alto para nós, quer dizer, moeda fraca, então favorece a exportação. Se você olhar lá atrás, no século XVII, a Inglaterra fazia isso, ela tomava o alimento da Índia, a Dirce estava me falando que da Irlanda também, porque tinha alto valor para fazer renda e deixava o povo passar fome. Então, a gente está quase nesse processo hoje, processo de raiz econômico. E, do outro lado, falta política pública adequada, desemprego e renda, salário baixo, concentração de renda, inflação elevada, isso alimenta esse ciclo da fome em um país grande produtor de alimentos. não gera emprego. Aí é um assunto para a ciência. Isso é o que circula na mídia, esse tipo de visão. Crenças, fantasias e mitos não alimentam as pessoas. O agro é pop, o estudo aponta que a fome é resultado do agronegócio. Enquanto o agro bate recorde de produção, a fome aumenta exponencialmente no Brasil. Quer dizer, até onde isso é verdade, até onde isso não é verdade. A ciência precisa entrar nisso, precisa gerar dado informação robusta, confiante, para a gente poder encaminhar essas questões e não ficar nesse debate inútil. Para mim, isso não é verdadeiro. Não estou dizendo que é completamente falso. Tem uma série de questões. E o meu ensaio para falar isso é esse resultado, esse gráfico ali do IBGE. Eu tenho maior fome no Norte e no Nordeste, onde eu tenho menos agronegócio. Então, a fome não é por culpa do agronegócio. Certo? Precisamos mergulhar nisso e entender isso melhor. Bonaim e outros sociólogos e economistas que estejam por aí. Eu elaborei isso. Infelizmente, não vou ter tempo. Tem uma outra palestra para a gente discutir. Mas o ponto é que essa situação da fome em relação ao agronegócio, ela representa oportunidades, inclusive oportunidades para sermos mais sustentáveis e também risco. Há uma série de riscos para o próprio negócio. Certo? Eu quero destacar só esse risco aqui econômico. Então, a gente vê isso com frequência em vários países, que seria danoso para o agronegócio esse grande setor econômico brasileiro. A intervenção do Estado na estatização de ativos é uma possibilidade. Restrição de exportação, cotas e taxação de exportação e controle de preço. É tudo que a gente não queria. Então, são riscos eminentes, que também são assuntos magníficos para estudos aprofundados e trazer contribuição. Maria Anja já acenou aqui que o meu tempo está acelerando, eu vou ter que acelerar mais. Mas a questão, então, é a seguinte, quanto custa resolver o problema da fome no Brasil? Esse estudo internacional fala entre 39 e 50 bilhões de dólares anuais até 2030 para erradicar a fome. Eu extrapolei isso para a situação do Brasil e deu cerca de 1 bilhão de dólares ano. A gente resolve o problema aqui. Eu fiz uma outra conta do que a gente produz e o que a gente precisa. 1% da produção total de alimentos do Brasil seria suficiente para erradicar a fome. A gente perde só na lavoura 10%. Só na lavoura. Certo? Então, dá para resolver isso se a gente quiser, a sociedade quiser. Eu não gosto de falar do governo. Governo é a sociedade. A sociedade é que precisa... A gente ainda está em um regime democrático. A sociedade é que precisa fazer isso acontecer. O governo é só um instrumento executivo. Então, além de moral, é uma séria ameaça à sociedade. É mais barato erradicá-la do que remediar as suas consequências. Está lá o ciclo. Custa muito mais. Esse impacto é um absurdo. Na educação, na saúde, na produtividade, afeta até a segurança das pessoas. Então, como encaminhar essa questão? Nós temos que olhar horizontes, em termos de ciência. Então, eu posso ter um horizonte imediato, que são ações públicas e filantropia, para resolver isso de imediato. De curto prazo, a gente tem que enfrentar os gaps de produção, melhorar a distribuição e garantir o acesso. Ok. E de longo prazo? As incertezas. Há uma série de incertezas, alguns riscos eu apontei, os riscos da mudança climática, de uma série de outras coisas, e dessa capitalização, dessa cadeia. Isso também é um risco, porque vai garantir oferta, mas se a população não tem ganho de renda, não adianta eu ter oferta. É igual a saúde. A saúde avança tremendamente, mas ela é cada vez mais cara. Então, é um processo muito semelhante. E a complexidade e o papel da ciência aumentam do 1 para o 3. Quer dizer, quanto mais eu vou para o longo prazo, mais complexo é. Esse eu vou pular, é um negócio legal também, mas eu deixo vocês na curiosidade. Eu vou falar rapidamente do papel da ciência para resolver esses problemas complexos. Isso já foi também abordado um pouquinho aqui. Infelizmente, não dá para tratar tudo isso, mas a mensagem é que nós precisamos entregar uma ciência mais refletiva, mais analítica e mais propositiva. Não adianta a gente ficar fazendo essa ciência muito de diagnóstico, de cenário e tal. A gente precisa ser mais efetivo nisso. E também a ciência pode ser mediadora desses conflitos e dessas contradições. Então, a ideia é o science to policy. Quer dizer, é uma ciência mais direcionada para a política, para os tomadores de decisões. E o que é esse science to policy, basicamente? Então, são evidências científicas. Então, qualquer que seja a ciência, precisa gerar evidências robustas e verdadeiras, para evitar essas generalizações que são feitas. Precisa ter o desejo político. Nós temos que trabalhar essa questão do desejo político e precisamos ter essa infraestrutura social. Essa é a ideia do science to policy, que a gente precisa trabalhar. E a fome encaixa muito bem nesse processo. Entender que por essa complexidade surgem novas ciências. Não é ciência no sentido daqueles ramos da árvore, da ciência e tal. Novas ciências, a ciência da água, a ciência da sustentabilidade, a ciência da inteligência social, e uma que eu adorei, essa neurogastronomy. Ela faz uma ponte, então, dessa fisiologia sensorial com a psicologia, com a produção no campo. Certo? Então, achei isso maravilhoso, é uma ciência básica superlegal. Cresce muito a atividade científica dessa ciência da segurança alimentar. Olha esse gráfico, mas o ponto aqui é isso daqui. Era uma ciência cinzenta, era uma literatura cinzenta, que a partir de 2014, ela passa a ser uma literatura mais referenciada, uma literatura de peer review. Então, está se consolidando. Mas isso é só o aspecto da segurança alimentar, que é uma dimensão disso. Tem a questão de que, esse é um editorial da Nature, que a ciência está ignorando, está negligenciando os pequenos produtores. Ali é uma outra iniciativa muito interessante, que é a Seres 2030, que é sediada na Universidade de Cornell, que também faz essa mesma abordagem. Então, a gente precisa mudar o escopo da ciência. E está em construção, em discussão, o IPCC da fome nas Nações Unidas. Então, são iniciativas muito interessantes. E aí, a nossa proposta de criação ou estruturação da ciência para o enfrentamento da fome. Ela, então, é estruturada com as ciências agrárias, que produz e oferta alimentos, as ciências econômicas, que cuidam da distribuição e do acesso físico e econômico, as outras áreas das ciências sociais, antropologia, sociologia e educação, que abordam a questão do extrato social, das desigualdades, de emprego, renda e etc. E a ciência dos alimentos e da saúde, que cuidam dos hábitos, padrões alimentares, essa questão toda. Isso tem várias dimensões, isso precisa ser visto de maneira integrada. Então, a sequência do nosso evento é no sentido de abordar essas ciências. Essa proposta de ciência para o enfrentamento da fome, ela é definitiva? Não. Ela foi formatada aqui para atender as exigências dessa sessão, desse evento nosso. Ela pode ser ainda trabalhada, detalhada, entrar em outros segmentos, mas os pilares do entendimento disso como ciência é isso. Eu teria alguma coisa da ciência agrária para falar, mas só vou projetar um slide para parar, para poder valorizar essa questão da ciência básica. Então, tem espaço ainda para ciência básica. O que a gente precisa saber é ter inteligência e expertise suficiente para buscar, pensar, o que eu posso fazer de ciência básica, o que eu posso contribuir. Isso aqui é do meu tempo de CAPES, é como se organiza a nossa ciência da produção no campo. Então, ela evoluiu da biologia aplicada, interrelacionando com todas as áreas, e avançou com descoberta da biologia, da química e de todas as áreas hoje. Então, é a ciência biológica, a ciência exata da terra e da engenharia que dá o suporte de conhecimento para essa grande ciência, que é a ciência da produção do campo e da alimentação. Isso é área estratégica para o Brasil, nós somos referência no mundo, e não é à toa que a gente tornou referência na ciência e tecnologia para a produção agrícola nos trópicos. Teria mais alguma coisa legal, mas fica para a próxima, não é, Mariângela? Obrigado.